O que ocorreu neste mês? A gente vai chamar a Juliana Silva ao vivo para trazer as informações sobre este caso. É muita gente, né Juliana? Já com benefício bloqueado e com a possibilidade de perder isso permanentemente. O que fazer nesse momento, Ju? Bom dia mais uma vez. Mais uma vez, bom dia a vocês aí no estúdio, para quem está em casa nos assistindo. Essas pessoas que tiveram benefício bloqueado, elas devem vir no prazo de 60 dias procurar um centro de referência de assistência social, que é o CRAS, que existem vários espalhados aqui na capital amazonense e também no interior do estado, para que possa fazer a atualização das informações. O que aconteceu? Vamos relembrando lá no período eleitoral de 2022, quando as pessoas que eram integrantes únicas, integrantes de uma família, isso porque a gente explica, né? Pessoas que moram sozinhas também passaram a ter, então, direito a esse benefício, que tem um piso de 600 reais. Então, no período eleitoral do antigo governo, passaram, então, até o direito de receber. Só que houve uma explosão desses casos. Muitas pessoas começaram, então, a fazer esse cadastro e o que o atual governo, ele desconfia? Que existem algumas pessoas que se cadastraram e que se enquadram ali como fraude. O que acontece? Que muitas pessoas da mesma família, juntando todas, acabam tendo uma renda per capita do que as outras. E isso engloba, então, uma injustiça social, porque aqui no Brasil existem até pessoas que precisam receber o Bolsa Família, mas que não recebem. Ou seja, é uma série de reclamações e é um pente fino que o governo vai fazer a partir de agora. Então, muitas que têm aí, né, o seu cadastro no Bolsa Família e que moram sozinhas tiveram esse benefício bloqueado. Mas é uma questão de um recadastro, de uma atualização. Esse seria o nome correto para que, de fato, o governo, ele tenha ciência que esses cadastrados estão realmente inclusos e obedecem às regras do Bolsa Família. Então, como a gente disse, você precisa, se teve esse cadastro bloqueado, precisa se direcionar a qualquer centro de referência de assistência social, o CRAS, para, então, fazer a atualização desses dados. E como é que eu sei se eu fui bloqueado ou não? Você, através do aplicativo do Cade Único ou, então, de mensagem SMS, vai receber uma informação. E vale a gente ressaltar que essa informação, esse texto, ele vai escrito até de uma maneira bem diferente que as pessoas podem até ficar meio que em dúvida, viu, Adriane e Emanuel? Porque ele vai sem pontuação e vai sem assento também. Mas o que ele diz? Diz o seguinte, você precisa esclarecer informações do seu cadastro. Esse é o texto. Se você realmente mora sozinho, procure o setor do Cadastro Único na sua cidade até o dia 16 de junho e atualize seu cadastro para evitar o cancelamento do seu benefício do Bolsa Família. Lembrando mais uma vez, para que não haja dúvida, esse texto, ele vai sem acentuação e vai sem também os pontos ali como vírgula, ponto final. Eles colocam essa mensagem, você recebe essa mensagem no seu aplicativo do Cade Único ou através de mensagem SMS. Agora, se você comprovar que, de fato, mora sozinho, que se enquadra em todas as regras do Bolsa Família, esse cadastro que foi bloqueado, ele automaticamente receberá o desbloqueio e você ainda também vai receber o retroativo das parcelas devidas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juliana, pelas informações. Está pondo em suspeição as pessoas que se declaram morar sozinhas e que são beneficiárias do programa, mas aí é só procurar o CRAS e fazer o recadastro ou fazer as informações que estão sendo solicitadas. É bom a gente lembrar, não é para todo mundo procurar o CRAS, por favor, viu? Não é para fazer aquela fila, não. As pessoas que foram notificadas, as pessoas que tiveram o benefício bloqueado, as pessoas que estão sendo convocadas. É essa. Você, se foi convocado, recebeu uma mensagem semelhante a essa aqui, conforme a Juliana trouxe a informação para a gente. Existe um perfil, principalmente aqui na periferia, de famílias que moram todas no mesmo lugar. Então, acaba na hora de fazer a declaração, colocando que mora sozinho, porque são famílias à parte. E aí, quando há essa duplicação de endereços, porque no cadastro é preciso apresentar um documento, um comprovante de endereço, pode haver essa suspeição realmente de uma fraude. O governo Lula, ele alega que várias pessoas que foram beneficiadas na época do Auxílio Brasil, que entraram dentro desse sistema de benefício social, que essas pessoas entraram de forma fraudulenta e eleitoreira. Então, é feito um pente fino para verificar se realmente isso aconteceu. E esse bloqueio acontece, então, agora para um milhão de pessoas, que vão precisar provar que realmente tem a necessidade, que não se tratam de várias pessoas que moram juntas. E aí, a renda passa lá para cima, né? Porque a gente está falando de R$ 600, o valor mínimo do Bolsa Família hoje. E, por conta disso, é feita essa avaliação para saber se existe algum tipo de fraude também. E quem está dentro do que é para ser, vai continuar dentro do benefício, mas pode ter essa suspensão dele por um período. Agora, é complicado, né, Diniz? Porque morar no mesmo endereço não significa que é a mesma família. A gente sabe de quatro, cinco famílias que moram no mesmo número, mas são famílias que têm orçamentos diferentes, que são sustentadas cada um no seu núcleo familiar. O pai, o sobrinho, a irmã, o cunhado, enfim, as pessoas que não têm onde morar acabam dividindo o mesmo endereço, com quartos separados ali, às vezes várias casas no mesmo quintal, e são famílias diferentes.